E aí seus top, que é o Jota e bem-vindos a mais um vídeo Eita, tá tudo bugado, olha só Epa, rapaz, tá tudo bugado, mano Tá, deixa eu fazer o seguinte que daí vai desbugar Olha só, tá tudo certo, gente A gente tá aqui hoje no... Como que é o nome disso aqui? É o... Avalite a mod da série aqui Qual é o nome da série que vocês querem dar pra série aqui? É isso aí Comente aí qual é o nome que vocês querem dar E eu esqueci de deixar o Minecraft aberto pra gente fazer mais Eita, eu esqueci Esqueci total Esqueci total, mas a gente tem um aqui Que... Ai, nossa, velho Eu não acredito que eu esqueci de deixar o Minecraft aberto, mano Mas ok, eu vou deixar depois que eu gravar esse vídeo Ele vai ficar aberto por um bom tempo Ok? Enfim E vocês estão vendo aqui que a gente tá No Lava Varitia e o que a gente vai fazer hoje Neste videozinho A gente tem que começar alguns itens, por exemplo Esse aqui que é bem importante a gente fazer Ultimate Steel E esse aqui também é bem importante, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer uma pescaria A gente vai ir de atrás das coisinhas aqui Porque a gente tem muita coisa pra fazer, tá bom? Então, vamos lá A gente vai começar agora através de cenourinhas Eu acho que eu já tenho cenourinhas Não sei se tem cenoura Não sei, cara Ai, eu preciso fazer mais uma Ai, não Eu precisaria fazer mais uma crafting table Então, eu vou fazer mais uma hoje Tá bom? E eu preciso só disso aqui, tá bom? E eu preciso... Ai, eu não tenho mais estrela, né? Hum... Ferrou total? Ferrou total? Uh... Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, né? Mas, enfim Como que a gente vai fazer isso agora? A gente vai precisar de pedra Ou melhor Não vamos precisar não Porque eu já fiz 14 aqui Em algum momento dos últimos vídeos Eu fiz Enfim A gente tem agora, né? Não é mesmo? Vem pra mim Vem pra mim Vem pra cá Vem pra cá Ó, enfim E vocês sabem que a gente tá Não estamos aqui Vocês já... Se vocês não viram os últimos vídeos Vocês não vão saber Como que eu consegui Bastante ouro, diamante Enfim E tem em relação Aquelas duas... Duas... Três... Três árvores que temos aqui E... Uma, duas, três... Não, a gente tem quatro, eu acho Não sei Enfim E a gente tem em relação a isso Aí você me pergunta Tá, Jota Mas como é que você conseguiu tudo isso aí? Bom Assista os vídeos Que você vai ver, tá bom? Os vídeos aí no canal Ou assiste a live Que na live No meio da live Alguém comentou Pra mim Pra... Pra... Pra poder ir Ir de atrás Desse... Desse... Dessas árvores ali Enfim A gente conseguiu achar E eu vou estar fazendo um vídeo Sobre aquela árvore Que foi muito interessante Eu não sabia daquilo E eu acho que Não sei se tem muita gente que sabe Enfim Eu não sei Espero que não, né? Porque daí eu vou estar fazendo Né? Enfim E vamos lá Agora a gente tem bastante coisa aqui Eu vou precisar De cenoura, mano E eu vou precisar achar uma vila Pra gente... Né? 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 Então... Mas ok, né, gente? Agora deixa eu fazer o seguinte Calma Eu vou botando isso aqui, ó Do ladinho Que daí ele vai pegando mais sorte E... E aí na verdade Eu poderia fazer assim, né? Poderia fazer assim Que assim ele vai colocando De pouquinho em pouquinho, né? Ok Com 84 Estamos quase com 100 Ok Eu não precisaria de 100, né? Mas ok Vamos lá Eu vou botar mais algumas aqui Olha só Pra gente ficar com sorte, galera Aí o que a gente faz? A gente vai botando assim A gente pega Tem 100 E a gente pega mais essa aqui também Que é importante Daí vai tudo ficar com 100, ó galera Ai, na verdade Eu poderia ter colocado Isso aqui, né? Mas ok Eu sou bem burrinho Sou pra caramba, né? Mas a gente aprende a lidar, né? Então vamos lá Isso aqui é o que? Vamos ver Banner of Astropt Tá, não queremos isso aqui Isso aqui é o que? Smite Não gosto de smite também Agora a gente vai pegar E vamos começar a abrir Essas Lucky Blocks Pra ver se a gente consegue Ganhar mais alguns itens, né? Beleza? Então vamos lá Esse aqui é um Lucky Villager Eu quero abrir as Lucky Blocks Que não tem sorte nem nada Porque daí a gente pode ter A chance de não Ó, peixes Isso aqui é o peixe Eu quero Esse aqui, ó Calma Eu queria aquele ali Mas eu quero esse aqui, ó Vem cá Esse aqui Porque daí A gente consegue, né? Dar o nosso jeitinho Pra fazer as coisas Ai, eu tô com muito medo Que isso é de azar Beleza Ele já foi Ele não Não deu nem tempo Pra eu poder fazer as coisinhas, né? Mas tudo bem Beleza Agora é o seguinte Eu tenho que lembrar De dar esse corte Porque eu dei uma arrumada Na minha garganta E ele ficou tipo Aí não ficou legal Mas beleza Ó, vem cá Ok, eu tenho que botar Um negocinho aqui Ok, viu sorte, né? Beleza Ok, viu sorte Tá, ok, tudo bem Eu não quero mais esse coin Agora a gente tem Mais diamante Mais coisas E a gente tem Isso aqui que eu não quero Agora a gente tem que abrir Mais Lucky Blocks Pra gente ver se vai vir Coisas boas, né? Esse aqui vai dar sorte? Não sabemos Viu sorte, né? Olha só que legal Olha só Que legal, né? Que legal Beleza Agora a gente vai Eu vou continuar abrindo, cara Vou continuar abrindo Porque eu gosto de abrir Pra caramba Vocês sabem disso, né? Tá, vem uma coisa de diamante Mas eu não quero, né? Vamos lá Beleza Isso é bom Isso é totalmente bom, cara Eu gosto muito Quando vem sorte, cara Então pode vir Continuar vindo sorte aí, tá bom? Ok, Lucky Villager Não gosto de Lucky Villager, mano Eu gosto de itens de luck, cara De itens de luck, não Eu gosto de itens, cara Quando me dá itens, mano Então Eu quero isso Talvez eu Tá, talvez eu queira Vai, vai Talvez eu queira Então vamos voltar lá Ó, tem uma rã ali Agora a gente tem que voltar lá Pra casinha, né? E eu vou voltar a fazer Eu preciso voltar a fazer as coisas Nossa, veio bastante XP aqui Por algum motivo Ok, vamos pegar esse aqui Vai, já que não explodiu A gente só aproveita, né? A gente só aproveita, né? Só Vamos lá que faz o barco andar, né? Mas enfim Vamos voltar lá Bonitinho agora Mano, vocês já perceberam Que tá cheio de itens espalhados Pelo nosso mundo, cara O nosso mundo tá cheio de itens, mano Sério Enfim, e a gente precisa fazer Mais uma crafting table E ai, mano Eu tô ficando com a cabeça louca aqui Já que eu não sei mais O que fazer da minha vida Não, né? Não sei Mas enfim Vai deixando seu like E comenta Se você tá vendo o vídeo até agora Comenta aí Eu sei que agora Não tem mais o pessoal na tela Mas esperem aí Que tá vindo uma coisa bem legal Então comente aí O seguinte, galera Comenta Deixa eu pensar Comenta A Jota Esforçado, cara Porque eu tô bem esforçado Tualmente, tá bom? Então comenta isso aí Por favor Por favor, tá bom? E é isso aí, galera Vamos lá Agora eu vou fazer mais uma crafting table E ai, o que você acha dessa ideia Pra eu fazer mais uma crafting table? Você acha que eu tô ficando maluco? Eu acho que eu tô, cara Eu acho que eu tô já louco da cabeça Já, né? Enfim Vamos lá Que agora a gente tem mais uma crafting table Pra fazer Eu não lembro como é que faz isso aqui Tá Ah, beleza É assim, né? Eu tenho que fazer Ai, eu tenho que fazer Essa loucurada aqui Que eu não gosto, velho Beleza Oito é o suficiente? Não, né? Porque eu tenho que fazer um monte disso Doze Agora a gente faz aqui E vai dar pra fazer mais uma ainda Ó, gente Vem cá Beleza Beleza Devo fazer quinze Agora a gente tem, tipo Bastante, né? O suficiente Não, o suficiente talvez Mais ou menos, né? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Tá bom Ok Vamos lá Agora a gente A garganta Não tá das melhores Entendeu? Então A gente tem que, né? Tem que ter aquele jeitinho Dá pra arrumar, né? Ok Beleza Vai dar pra fazer isso aqui Ainda fazer mais uma Ok Tudo certo Agora a gente vai fazer mais Ah, não Vou fazer mais um aqui, ó Exatamente mais um Ok Mais um E agora a gente consegue fazer o seguinte Assim E aí temos isso aqui Ok Sobrou ainda Mais o suficiente E depois eu vou tentar Ai, falta uma Falta exatamente uma Beleza Eu vou conseguir fazer mais uma aqui E cara Fiz mais uma crafting table, cara Mais uma Aí E eu espero que vocês tenham Sejam curtindo, né? Na verdade não fiz não Preciso fazer mais um monte de crafting table ainda Nossa Pera aí Vem cá Vou precisar disso aqui Assim E ok Agora pra fazer a crafting table A gente vai ter que precisar pegar mais madeira E isso vai demorar muito Porque eu tenho que fazer tipo Muita crafting table, cara Muita, muita, muita crafting table Crafting tables E se você tá vendo o vídeo até aqui Tá quase no finalzinho Eu sei Mas Fica aí Porque a gente vai fazer essa crafting table ainda nesse vídeo, tá bom? Então Fica tranquilo Ó, vem cá Dez E aí eu tenho que fazer uma compressed E aí eu tenho que fazer tipo Várias compressed Né? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar várias madeiras E aí a gente já vai Fazer isso aqui Galera Eu sei, ó Quando o vídeo estiver no finalzinho Galera Não fecha o vídeo E continua assistindo Que é bem importante, tá bom? Aí O seguinte Você já vai Tá aí Você espera que vocês estejam Curtindo pra caramba Os vídeos de avarete Porque Eles estão dando muito trabalho pra fazer E Cara Eu tô curtindo demais Gravar o avarete a mod, né? Tô curtindo pra caramba, cara Então Sério Acompanha sempre aí Que você puder Vem aí Assistir meus vídeos, tá bom? E Ok Vem cá E eu tô deixando muito tempo Tô me dedicando muito tempo Pra fazer as coisas do avarete Tá bom, gente? Então Sério mesmo Acompanha aí todos os vídeos Que você Vai tá ajudando Pra caramba, né? Beleza Eu fiz 29 Mano Eu fiz 29 crafting table, galera Mano Eu acho que esse é o vídeo Que eu mais fiz crafting table Na minha vida, cara Sério Mano Sério Nossa, cara Eu já nem sei mais O que eu tô fazendo Na minha vida aqui Que eu tô fazendo Muita crafting table, cara Mano Nossa Eu não sei mais O que eu falo pra vocês Porque eu tô ficando maluco Já de tanta crafting table Ok Três Eu tenho quatro só, mano Beleza Falta mais algumas ainda E a gente vai pegar Agora, mano Olha só A gente tem que vir aqui De atrás dessas Crafting tables Vamos vim cá A gente vai pegar mais um pouquinho aqui Só mais um pouco, né? Porque, mano É muita coisa É muita coisinha E esse vídeo aqui Vai tá saindo um pouco a mais Do que deve fazer Porque a gente tá indo de atrás Desse item Que é realmente É muito difícil de fazer, cara Uma crafting table É muito difícil, cara Imagina pra eu conseguir fazer A infinite sword, galera Então É isso aí Fiquem ligados aí Qual é o próximo item Que eu vou fazer O item mais Dos itens Das armaduras Da espada O arco Então Fica ligado aí No que que eu vou fazer Eu ainda não falei O que que eu vou fazer Eu espero que vocês Fiquem acompanhando aí Porque por enquanto A gente tá fazendo Essas coisinhas aqui Que é muito importante, né? A gente precisa pra caramba Então Eu já nem tô tão focado assim No Em Só em Como chama? Eu esqueci agora, né? Esqueci pra caramba, né? Beleza Ok Agora falta pouquíssimo Pra gente conseguir Mas Eu nem tô focado Tanto agora Em fazer os itens Porque a gente precisa Fazer esses Essenciais Tipo assim O compressor Que a gente precisa fazer Também É um dos próximos E a gente precisa Também agora De mais uma Coisa De mais umas Crafting table Então A gente vai fazendo Nos vídeos A gente mesmo vai fazer As coisinhas, tá bom? E falta bem pouquinho agora, né? Falta algumas Crafting tables Crafting tables Ok Eu tenho 11 Eu peguei 9 Agora falta Falta bem pouquinho mesmo Porque eu preciso fazer 9 Ali E agora eu vou conseguir fazer 8 Ah, então eu tô precisando Só de mais 18 crafting tables Ok Então vem cá Eu acho que agora já vai ser tipo Quase o suficiente Não, falta Uma crafting table aqui Duas E eu acho que agora é o suficiente Galera Acho que agora é o suficiente Ok Vamos voltar lá Agora é totalmente suficiente E a gente vai conseguir fazer A nossa O crafting table Ultra hardcore, cara Então Vem cá Vem comigo aqui E deixa o seu like aí nesse vídeo Que é muito importante Tá bom, gente? Ok Fiz aqui Mano, na verdade era Ah, tá Tá certo, tá certo Tá mais do que certo Não, era Falta uma ainda, cara Não acredito Falta uma crafting table Pra gente conseguir, cara Falta só uma Ok E quantas árvores a gente vai ter que pegar? Não sei agora mais Quantos Aqui dá uma Aqui Eu não sei como mais quantos dá Mano Eu não acredito, cara Não acredito Tá, agora falta mais Ahn Quatro crafting tables E a gente vai conseguir Fazer tudo bonitinho, né? Vamo lá Ok Mais quatro É, mais quatro É isso mesmo, tá? Certo Vai, vamo lá Quatro, nove E agora a gente vai finalmente conseguir Fazer essa crafting table Ultra hardcore, mano Agora sim Agora sim Mano Finalmente E aí vamo lá E agora a gente faz assim Comprimiu tudo E vamo lá E olha só, cara Finalmente de novo Mais uma crafting table Pra nós aqui Pra conta, né? Enfim, agora temos duas, cara Duas crafting tables aqui E eu espero que você tenha curtido esse vídeo Deixe seu like Até o próximo E falou Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau